Ainda não há contratos novos. Se calhar eles não aparecem no mapa. Ei, na na. Só aparecem tipo... Não. Porque o Twitter... Vai ao Twitter do COD ou da Activision. Eles disseram lá. 18h30 Verdansk. Ou seja, é o mapa. Vamos para aqui. Activision não confirmou nem negou. Temos de computar o contrato para ver a review. Oh, as tantas é só apanhar. E aparece logo. Cairam 6 gajos. Podem vir à vontade. Mataí um. Mataí os dois. Vai morrer. Timo hype. Está aqui um na minha casa, onde eu morri. Está bem, deixa para o colete. Ele não tem armas. Tens a certeza que ele não tem armas? Tens a certeza. 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 Não, eu vou ver aqui a stream do Noah. Olha, apanham-me por trás o gajo Peraí, onde é que este gajo estava? Ai, que cagalhão, meu E esses gajos estão todos à espera Eles estão aí a começar a stream Os boi é cedo, não sei porquê Quer dizer, também é daqui a uma hora já O cara era do Doc Mas o Doc não sabe nada O Doctor ainda não começou, ele demora sempre para vai começar Olha, não tive que andar à porrada, estou a nascer Porque acabou o tempo, prometo Não, já estava pronto Ai, peraí, mais vale esperar pelo loadout? Não, ainda faltam 5 minutos Então não é aos 10 segundos É, mas é quando está a fechar Apanharam a lupa, que estava aí Já não tens lupas E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Olá 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 Vamos jogar o Warzone Raposa velha, velha raposa. Raposa velha. Raposa velha. Raposa velha. Hãm... Isso foi logo eu ver, oh Google. Converter horas, pumba. Não, mas pronto, 5 e meio, aqui apareceu 5 e meio. Ainda gostava, ué, de jogar com a cara 98 agora. Tu vai ter dinheiro para mim? Oh, mas mais vale para lá, não? Aí vai faltar 50 segundos, é. Vai já ter uma loja para comprarmos lá logo. Marca aí. Ahm... Vai para esta. Não, aeroporto não. Vai para esta. E agora levava um headshot do aeroporto. Olha, ninguém deu luz aqui. Eu caio aí então. Não. Esteja aqui uma arma de solas. Ah, este é uma Dragon Nova, é semi-automática. Ai que? É mau? É horrível. Sim. Não mata contigo. Mata com 2. Olha. Quem quer um daqui? É uma pessoa. Dinheirinho... LMG, ataque a rifle, aqui. Olha uma fina. Ah não é nada. Tens coletes? Não. Então anda cá. Ah vais comprar. Não. Vou apanhar. Eu tenho 4 a mais. Então drop aí. O que é essa merda? Está chefinho para o que vem. Estou atento de ti. Vamos ao Luzal que está ali atrás. Falou que acabámos de vir lá. Eu disse para te esperares. Ai não. Isso só foi à boé. Isso só foi à boé. Onde quer que nós vamos ele nunca vai spawnar mesmo à nossa frente. Temos já que ir um bocado rápido. Temos já que ir um bocado rápido. Olha eu tenho aqui... Eu tenho uma ammo box. Tenho aqui uma munitions box. Passamos aqui quando viermos para cima. Pais apanhar a Ghost. Oh Dot, estamos ricos. Ah, eu não vou comprar a Ghost. Que safado. Compras a seguir. Oito um gajos aqui. Não, comprei. Eu comprei na mesma. Estão aqui, estão aqui. Está aqui dentro. Está aqui dentro desta garagem. Ele está preso. Estou aqui para a exagerar. Pode ir! Estou aqui para ir! Estou aqui no meu site. Cuidado. Eu havia visto que estava dentro da garagem. Olha! Ele furou-me. Matei. Onde está o amigo? Eu pensava que era a outra. Matei. Matei. Ai que sorte. Oh! Come on! Eu pensava que era a outra, visto que eu mandei o cluster. Que burro meu! Ah, eu marquei a outra. Foi sem crer. Eu marquei a outra. Eu vou apanhar o loot da gás na garagem, aqui à esquerda. Aqui eu vou apanhar o loot mais lá à frente. Eu tenho uma box de... Armor. O PUBG vai ser grátis. Olha, não consigo apanhar artbits. Tenho o inventário cheio. E no entanto, não consigo usar o meu. Isso é vago. Tens que apanhar o meu stun e voltar a apanhar artbits. Pois é, mas... Mas porquê que isto está a check-in for update à sec? Tu tens a ligação e eu voltava a ver. Porquê és gay? Não, não havia aqui um barraco com uma ammo box. Era mais lá ao fundo. Eu acho que era aqui. Peraí, deixa-me só vir aqui, que tem um boas shields. Tem aqui uma ammo box. Amo não, armor. Olha, dropei, voltei a apanhar e disse que não tenho equipamento. Que bonito. Fogo, pá, a sério. Eleva-te aqui, ó. Porquê que não dropaste? Não dropei. Vai lá buscá-la. Ai, merda! Merda, merda, merda! Olha aqui, é a armor box. Está a metade da vida. Já apanhei, já apanhei, já apanhei. Já viste isto? Já viste isto? O Coise não consigo usar. A granada, manda logo. Que enganei-me a carregar na tecla. Marquem o sítio para irmos. Mistrar o voodólico. Iniciar a Playstation. Ah, saiu um update da Playstation e disse que se calhar está a ressacar. Não, já fiz isso. E a seguir vou fazer, pode influenciar. O que é isto? Estava ali uma caixa vermelha marcada no azul. Estava ali uma caixa vermelha marcada no azul. Estava ali uma caixa vermelha marcada no azul. Um bicho. Não. Pareceu-me uma caixa vermelha gigante. Marcada no mapa. A sério? Vai lá, então. Vê se tem lá alguma coisa. Eu acho que era bug de qualquer coisa. Porque é sempre neste sítio que aparece tudo. Tudo bugado a coroas e tudo. Na erva. Agora vamos a esta loja aqui em cima. Eu não acho que você precisa. Vá ver essa letra. Mandamos-me Ghost. Compramos chelves. Eu já apanhei Ghost. Aí já? Sim. Mas agora apanha Sniper. Pode ser que aquele bug, alguma coisa... Queres ir a pé? Agora? Não. Não. Compra-te o loadout e compra o selfie, vai. Queres dinheiro para alguma coisa? Não. Queres a minha Sniper que está mais... Não. A minha está melhor. A minha é paga. Só que eu não sei porque eu tenho. Tu é que é? Não percebi. É paga. Vejo. Tenho um stun. Tenho um heartbeat. Não consigo usar nada. Dropa aí dinheiro para eu comprar um UAV ou uma merda qualquer. Comprar um cluster. Governo. Umمن. Tem alguém. Um trem de triglicidade mas. Um trem de. Um trem de. Um trem. Um trem de. Um trem de. Um trem de. Um trem de. Esquece aquilo, é um excelente. Porquê que eu não deixei de usar aquilo? O Jorge bem me tinha dito há uns tempos para usar, mas eu depois deixei de usar. A Grau e a Bruin eram muito melhores há uns tempos. A Grau não, a Grau é parecida a esta. Aquilo tem muito menos dano que a Grau. Pois é, mas tem menos recoil. Mas o recoil da Grau depois de habituar já foi fácil de controlar. Por isso é que eu usava boi a Grau. É, isso é na Playstation que tens o aim assist. Por acaso eu jogo o aim assist quase no mínimo. Aquilo tem boi opções. Eu só uso o aim assist tipo quando é mesmo boi longe, é quando ativa. Não temos que correr. Temos, mas aqui ganhamos salto de helicóptero e saltamos o muro já, se calhar. Quando acabarem esse, o jogo não avança por causa da maçã. Este jogo só acaba quando nós ganhamos. Talvez. 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 se veres que é solo. Se veres que é solo no topo de um prédio ou assim... Não. Se veres que é solo no topo de um prédio ou assim avisa que eu tenho cluster. Se calhar subi este prédio e atirava-me de lá de cima. Vê-se, encontras uma luz vermelha no mapa, no céu. Está ali, olha. Olha a laranja. Está aqui, então aqui ia fazer um contrato. À direita onde eu estou. Estás bem longe de mim, porquê? Porque subi o prédio para saltar. Então esquece, já não vamos não. Estou a batir-se, sniper. Estão aqui dentro? Estão. Não fui o que levei, afinal era para outra pessoa. Temos que bazar, esquece, esquece. Não, baza, baza. Temos que bazar. Espera aí, estava ali um gajo? Não. Estão aqui à frente, estou aqui à frente. Marca. Down. Está down. Boa. Está em cima. Está em cima. Down. Estou morto. Era outra equipa, afinal. Não é a mesma, não é a mesma. É outra equipa. Ok, actual. Target marked. This is Belgar 2-0. Good copy. Cluster, drag away. Tens que bazar. Eu estou, Bills. Afinal, a Steven semi. Porque eu vou fazer uma coisa assim. Viste se o Plank Spawn spawnou no Dizzy Dinnis? Spawnou e já estive lá a tirar uns plexes. E ia fazer... Fiz três muros da Watts Tower. Ok. E estive lá, tipo, Pai 15 minutos, apareceram, tipo, duas vezes lobos. A sério? É. Mas eu tentei esconder o Plank Spawn. Está mais ou menos escondido? Está, 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 está no Pinhal. Estou. Até já. Você vai perder um pouco de vida. Base, 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 base. Esquece. Tomou o lixo. E agora, quando é que te vou comprar? Tem jeep. Nenhuma vez. Aquilo é bom é para isto. Curto alcance. Deixas-te sair daí aquele saco que eu lhe faço. Estás aí? Está, está, está aí? Isso, está aí, está. Compra, vai-me comprar. Tem self. Mete o UAV dele. Eu caio aí. Vai-me comprar. Tem uma UAV. Vai não. Mete o placas, eu vou comprar. Eu caio aí no loot deles. Eram os gajos que me mataram, acho eu. Espero que eu se tenha armas em condições. Foda, só não consegui comprar o UAV. Onde é que é? Onde é que é o loot? É... E... Ali... E aí, apanhei a arma do gajo sem querer. Eu troquei por uma MP7. Apanhar-me-me aquilo. Eu deixo, eu deixo por si. Não, podes apanhar que eu tenho uma sniper. Next. Pai, estou aqui, gajo. O que? É o mesmo gajo. Mas não é nada. Não. Ele foi para a direita. Ele tá tão longe. Ele foi para a direita, Nuno. Ele está aí em baixo, de certeza. Era só um? Sim, eu só vi um. E não aparecia ninguém no... Tipo, no ecrã. Com cores. Está tudo à direita, à direita, à direita, à direita, à direita. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Ele pensa que eu não o vi. Achas que ele me viu? Não sei. Mas essas portas já à direita abrem-se, por isso. Não foi esse que me matou. Bem, se quiseres comprar-me outra vez. Já vou, já vou. Filho da puta. Esquece, não me compres, se calhar. Estás bem? Sim, sim, sim. Olha, aqui um blood-out, aqui ao lado. Um gajo está que ir ao pé de tiro de pistola. Um gajo que ir ao pé de tiro de pistola. Eu estou cá dentro. Pediu uma, Bruno. Está no telhado, não está? Eles estão se a matar, estão se a matar, estão se a matar. Não sei onde, acho que não. Acho que é cá fora. Eu vou bater contigo. Manda vir a RPG. Tens já uma box, por acaso? Tenho, tenho. Por acaso, tenho. Dropei. O gas está se abrindo. Tens colete? Não. Toma. Toma só um. Anda por aqui, temos que ir por aqui, pela frente. Mas estava um gajo no telhado desta merda. Eu tenho seis roquetes. Sem querer, mas tenho. Vamos mais pela esquerda. Eu tenho que saltar. Faltam um set. Vamos estar atentos. Vamos para o monte, vamos para o monte. Já deve estar lá, boy gajo. Temos que ter cuidado. A cena é que eu não consigo usar o meu coiso. Eu tenho artesite. Olha, não dá para subir, está bugado. Ninguém me deu este lado alto, por isso... Para já estamos bem. Estamos bem aqui, Nuno. Estão ligados à frente. Eu vou-me é meter aqui atrás deste calhau, que estou protegido da esquerda e da direita. Eu vou aqui mais para a direita, para ver se vem pessoal por onde nós viemos. Deixe-os matar, Nuno. Estão a ligar-se. Mas não disparos, não vale a pena. Estão bem longe. Por acaso, consegui limpar-lhe o seu. Sniper. É bem longe. E ainda por cima com a cara. Deixa-os estar então. Vamos aqui pela esquerda? Vamos ir. Quer dizer, não. Podemos ficar aqui ainda um bocado em cima do monte. Dá para matar? Tirei-lhe o shield. Acho que ele vai morrer. Faltam... Faltam três, faltam três. E é dois e um. Foi team wipe. Ai foi? Pensava que ele tinha pegado na moto. Então só falta aquele gajo que está lá ao fundo? Não, faltam três gajos. Então, uns estão à nossa direita e uns à nossa esquerda. E eu vou ver aqui à direita. Eu lembro de ver aqui gajo. Aqueles todos acho que iam limpar o seu. Está aqui. Ok, faltam dois. Espera aí, este gajo tem mochila. Tem placas. Será que eles estão aqui? Ahm... Não sei. Eles têm UAV. Eles estavam do outro lado do monte, por isso... Vamos aí por baixo. Ok. Confirma-se, eles não estão aí. No ar-te-bit não me aparece nada. E aqui dentro também não. Queres que eu pegue no carro? Posso distrair? Podes fazer isso. Calma-te, vamos esperar um bocadinho. Mas se fizeres isso, tens de fazer já, porque o carro vai ficar fora da zona. Tenta a ver onde é que eles estão. Estão aqui. Estão aqui em cima. Ok. Um down. Morri. Onde é que está o outro? Está ali. Vou levar a tira, não sei de onde. Acho que vou morrer. Ok, não. Estou bem. Está a sor. Está a sor. Boa, ganhamos. Tem self, tem self, tem self. Ele está lá. Pimba. Ganhamos. Tem self, tem self, tem self. Merda. O gajo mandou-me para Season. Base a base, eu vou tentar marcá-lo. Pimba, caralho. Pumba, ganho da vitória. E agora no fim, oh, a gente só matou o outro porque eu tinha self revive e o gajo não se lembrou. E eu apanhei o mesmo do lado. Só que depois do outro deixou. E eu ia ganhar dinheiro do jogo por causa disso. E eu por acaso sugi mesmo para Buelos. Parcia ontem. Ontem no jogo que eu ganhei com os e-pico de início, eu comprei-los 5 vezes ou 6. Pimba. Haha. Olha os gajos aí a falar. Olha os gajos. Espera, bem ninguém, bem ninguém, bem ninguém, bem ninguém. Bem ninguém, bem ninguém, bem ninguém. Hello. Hello, thank you for the win. Easy, 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 easy. Ah, chupem. Super ar. Espera aí, isto está bugado, não consigo sair. Eu já estou no menu. Mas eu não. Tchau.